Nada do que falar me fará mudar de ideia. O que quer, Cristina? Quer arrumar um pretexto para continuar aqui? Humilhada? Transformando as nossas vidas numa tortura? Não, Rafael, querido. Você tem esse dinheiro. Claro que não, Cristina! Claro que não! Nem nos meus melhores tempos eu tive tanto dinheiro nas mãos ao meu dispor. Cristina, o meu dinheiro está investido. Na produção, nas rosas, na loja. Eu posso fazer um bom acordo. Mas essa quantia que me pede está completamente fora de cogitação. Venda o roseiral, Rafael. Recebeu uma boa oferta pelas terras do roseiral. Venda o roseiral e ficará livre de mim. Então é isso que quer. Quer me forçar a vender o roseiral. Eu não posso vender o roseiral. Minha empresa depende dele. Quero um acordo, não quer? Cristina. Cristina, eu posso vender outras propriedades. Eu só saio desta casa com dinheiro nas mãos. Cristina, por favor. Você sabe bem que não é fácil vender casa assim tão rapidamente. Então eu fico. Mas já recebeu uma boa oferta para vender o roseiral. Venda, Rafael. Me odeia tanto assim. Me odeia tanto assim a ponto de querer que eu perca o roseiral que é tão importante para mim. Eu sempre vivi entre as rosas. Elas são como o ar que eu respiro, fazem parte da minha vida. Eu não posso vender o roseiral. E ainda pergunta se te odeio. Quantas vezes me humilhou, ofereci o meu corpo e você nunca quis. Não, agora eu sei. Mesmo tendo mentido tanto, sempre havia alguma coisa aqui dentro que dizia que eu não deveria lhe tomar nos meus braços. Porque havia algo errado. Não, quantas vezes. Quantas vezes eu suspeitei. Não, eu suspeitei sim de que estava mentindo. Mesmo quando dizia me amar, Cristina, eu procurava evidências. Mas você foi esperta, não é, Cristina? Mas muito esperta. Soube esconder todas as pistas das suas armadilhas. Numa coisa eu não menti. Eu te amava, Rafael. Amava. E mesmo agora, se você quisesse, eu seria sua. Passaria a noite com você. Seria a sua mulher. E esqueceria tudo. Rafael, eu desisto dessa quantia. Se você esquecer a Luna, a Serena, e me amar, como me amou aquela noite. Aquela noite? Mas essa dose, Rafael, vai ser bom para você. Beba. Eu também não serve de uma dose. Aquela noite não estava em mim. Mas soube me tomar nos braços. Eu via a Serena, mas... Eu via a Serena, mas... Eu via a Serena, mas... Eu via a Serena... Não, eu não posso. Eu não posso, eu não estou em mim, mas eu... Eu não posso. Eu não te amo. A memória que estava esquecida, ela... Ela voltou. Naquela noite eu bebi. Tive um delírio. Como se o que eu tivesse bebido tivesse alterado a minha consciência. Eu olhava para você, Cristina, mas via serena. Mesmo quando eu ia lhe tomar nos meus braços, eu... Eu lembrei. Eu lembrei, Cristina. Eu nunca tive nada com você. Nem mesmo naquela noite. Como pode ter certeza? Eu tenho. Eu tenho certeza. Cristina. Cristina, como pode inventar aquele filho sem nunca ter tido nada comigo? Um filho que não poderia ter sido meu. Claro, provavelmente me traiu com outro. Sim, me traiu com outro esperando ter um filho que não poderia ter tido comigo. Você nunca terá certeza se passou a noite comigo ou não. Basta olhar nos seus olhos para ter certeza, Cristina. Eu não passei.